E o primeiro-ministro encerrou esta tarde em achado de Eugênio Lima, aqui na praia, a primeira fase da campanha Basta de Violência contra as Crianças. Na ocasião, o chefe de governo apelou a mais ações conjuntas de prevenção e sensibilização para combater os abusos e a exploração de crianças e adolescentes aqui em Cabo Verde. A comunidade educativa de Eugênio Lima acolheu em festa a cerimónia de encerramento da campanha Basta de Violência contra Crianças, promovida pela Rede Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e seus parceiros locais. Ao presidir o ato, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva afirmou que a luta contra o abuso sexual de menores tem que ser conjunta e de muita ação de prevenção e sensibilização. Eu quero destacar que o papel da comunicação social é importante porque nós estamos a trabalhar a nível de mudança de atitudes e do comportamento. Lá em casa as famílias têm que perceber que proteger as crianças e protegê-las de abuso sexual é importante. É a tarefa mais importante que podem ter no dia a dia. Particularmente hoje no dia do pai, uma palavra muito especial, a necessidade da maior responsabilidade paternal, quer dizer uma ação direta do pai em casa com as filhas, os filhos, porque é garantir proteção, não é garantir sustento, mas garantir condição de felicidade. Pede, por isso, tolerância socialmente zero à violência contra crianças, garantindo legislação adequada para pôr cobro à situação. A tolerância zero, mas que deve ser uma tolerância socialmente zero. O que quer dizer que a sociedade deverá cada vez mais deixar de ser permissiva ou de permitir que este tipo de situações aconteçam. Por isso é que há uma iniciativa que está a ser socializada para uma lei no Parlamento que vai tornar muito mais efetivo o combate às situações de abuso e violência sexual em crianças com ações coercivas. A campanha Basta de Violência contra Crianças ultrapassou as expectativas, conforme a coordenadora da Rede Nacional e a representante do ICA, e já têm projetos para a segunda fase. A campanha também permitiu-nos ouvir crianças, e as crianças pediram-nos para lhes ensinarmos a se autoprotegerem. Houve mais também que pediram. Portanto, a primeira fase foi um contacto nós e as crianças. Agora vamos ter que produzir documentos, ludopedagógicos, programas televisivos, aqui apelo já à televisão, porque vamos conseguir parcerias para ensinarmos realmente as nossas crianças a se autoprotegerem. O nosso empenho tem sido total, porque a campanha enquadra-se dentro do plano de combate ao abuso de exploração sexual, que é coordenado pelo ICA, com mais a parceria de 17 instituições, entre os quais entra a Acris. Então essa parceria foi muito bom, impulsionada pela Acris, e eu acho que deve continuar a nível nacional. E o impacto dos três meses de campanha vê-se pela mensagem deixada por esta aluna do sexto ano aos pais e aos coleguinhas. Vem proteger pessoas, proteger crianças, crianças e pessoas de segurança e amor, carinho, para que elas não fiquem constrangidas e viverem sempre com medo. As mães com seus pais, mas também pesquerem e devem, jovem, vêm companhia que está andando, e também pescando, para que as peças, para que as pessoas, olha que seus pais vão pescar bem, nunca vai pescar bem.